É um momento de comunhão individualmente, cada um deve estar colocando a sua vida na presença do Senhor, pedindo perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Nós estaremos colocando as nossas vidas perante o altar do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós a Te clamamos nesta hora pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus em favor das nossas vidas. Senhor recebe a oração individual de cada um nesta hora, recebe Senhor o nosso clamor, ó Deus a nossa confissão e afasta Senhor dores, enfermidades, preocupações, tristezas, sobretudo o pecado que interfere com a comunhão. Nós Te pedimos pelo poder do sangue de Jesus, lava nossas mentes e corações nesta hora, Senhor para que o louvor dos nossos lábios seja agradável a Ti, para que a nossa adoração seja aceita nesta noite diante do Teu altar. Nós a Ti clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Em inglês, There is victory for me. There is victory for me. There is victory for me. Do we, 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 do we A glória para mim, a glória para mim, Deus ganhe o poder, a glória para mim. Vencer, 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 que nos ganhe o poder, Deus ganhe o poder, a glória para mim. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos, nesta hora, ter já uma palavra de adoração ao Senhor, pela comunhão restaurada, pelo poder do sangue de Jesus, que é sobre as nossas vidas. Vem dizendo, Senhor, a Ti, porque a Tua igreja, ela é vencedora. Porque um dia, Senhor, o Senhor venceu na cruz do trabalho de nós. Mas hoje, Senhor, temos acesso, Senhor, a essa vitória que o Senhor nos dá, Senhor, de graça, pela Tua graça, pela Tua amor, pela Tua infinita misericórdia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que é esta noite, na Tua presença. Amém. Por tudo, Senhor, que o Senhor ainda irá fazer, nos nossos corações, na nossa alma, Senhor, esta noite. Amém. Pois o picado seja o Teu nome e o Teu nome de Jesus. Amém. Amém. Criou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A justiça de Abraão estava em ouvir a voz do Senhor e obedecer. Vamos cantar este louvor em inglês. Obedecer, servir a Deus. 331. To be a Obe. To be a Obe. Amém. 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 Obedecer a vontade do Senhor é estar caminhando para a eternidade, é estar operando a sua salvação com temor e tremor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter duas palavras de glorificação ao Senhor. Glória a Jesus. Nós bendicemos a Ti, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor que obedeceu era a melhor coisa, o Senhor nós louvamos ao Teu nome, porque é o Senhor que tem nos ajudado, é o Senhor que tem nos sustentado, nós louvamos ao Teu nome, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, é o nosso melhor amigo, companheiros de todas as glórias, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, cantando a Palavra. Graças a Deus, por Deus, por tudo o Senhor, o Deus, por tudo o Senhor, a Palavra, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, que é o Senhor que tem nos ensinado, é o nosso amor, o Senhor que tem nos ensinado, é o nosso mais. Nós te exaltamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és o grande eu sou das nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque em breve o Senhor voltará. Nós te bendizemos pelo nosso dia de trabalho, porque foi um dia abençoado e de livramento diante de ti. Por isso nós estamos aqui com o coração grato, porque a tua graça nos basta, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por este favor imerecido, em nome do Senhor, geralmente, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos ouvindo e obedecer a vontade do Senhor, ouvir a sua voz, obedecer o seu querer, porque nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Nós aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós sabemos e vamos cantar isso, Ele um dia voltará para buscar a sua igreja. 55, 15, das coletâneas em português. Glória a Jesus! Desde o dia voltará para buscar a sua igreja. Meu Jesus, meu Jesus, voltará, toda a terra a espremercer. Onde há a sua família, meu Jesus, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Onde há a sua família, meu Jesus, vem a vida. Te louvamos porque aprove o Senhor nos convocar, meu Deus, para estar subindo a tua casa. Porque aqui, Senhor, meu Deus, nós renovamos as nossas forças. Aqui o Senhor tem nos curado. Aqui o Senhor tem nos esforçado. Te louvamos, meu Deus, pelo teu grande amor. Pelo cuidado do nosso Deus. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito. Ainda fará, Senhor, no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Um outro irmão que ainda namorou, tem vontade de orar. Glorifica o Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Venha maior do que a Tua herança. Uma salvação. Como dê o teu filho ali na cruz para me trazer tão grande salvação. Deus, te agradeço o teu ter feito. Pelas maravilhas que tenha operado em nosso meio. No meio do teu povo... No meio da tua igreja. Porque o mesmo Deus de ontem, de hoje será sempre Deus e até lá no Pai. Adoramos em teu nome, te agradecemos as sitórias alcançadas, alcançadas, porque em Ti temos força, em Ti temos, Senhor, a honra e o privilégio de estar na Tua presença. Seja o Teu nome engrandecido para todos sempre, porque é feliz e é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, fazemos parte dessa grande nação que serve o Deus vivo, o Deus que tem pelejado e dado a vitória ao seu povo. Seja o Teu nome engrandecido, hoje sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, teremos uma intercessão a favor das famílias da igreja e pela salvação dos nossos familiares. Amém, Senhor. Amém, Senhor, Senhor. As famílias, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, que você está alcançando, que você está se aliviando, que você está se aliviando, que você está a salvação, que você está a salvação, habita nos lados dos teus filhos. Amém. Muitas timulações, muitas lutas têm se levantado. É verdade. Vem e o Vá, Senhor, mas você pode fazer o que você tem. A salvação, Senhor, que você está a salvação, que você está a salvação, que você está a salvação, amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. 4442, ó pastor de Israel, que guias teu povo. Vem, visita a tua vinha. Glória a Deus. Vem, visita a tua vinha. 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 Tu queres demorar, tua vida vem com Deus, e esta vez me salve em nós, o teu ódio. Oh pastor Israel, a minha tua glória, vem descendo ao teu poder, o rei do teu corpo. Oh pastor Israel, a minha tua glória, vem descendo ao teu poder, o rei do teu corpo. Oh pastor Israel, a minha tua glória, Tu queres demorar, tua vida vem com Deus, e esta vez me salve em nós, o teu ódio. Oh pastor Israel, a minha tua glória, e esta vez me salve em nós, o teu ódio. Oh pastor Israel, a minha tua glória, e esta vez me salve em nós, o teu ódio. Declado a sua glória, e esta vez me salve em nós, o teu ódio. E esta vez me salve em nós, o teu ódio. Amém. 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 Vamos ler a partir do verso número 7, alguns versos apenas para nossa meditação. O tema do culto de hoje é como sermos servos melhores. O Senhor há de nos mostrar, há de abrir as nossas mentes, nossos corações, há de nos revelar como sermos servos melhores. E o texto diz assim, Mateus 11, 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido, os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este que de mim está escrito. Este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele, João Batista. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Apenas de lermos a tua palavra, já recebemos uma benção. Porque a tua palavra, ela é viva, ela traz vida, ela nos vivifica, nos alegra, nos alimenta. Senhor, e nós sabemos que quando meditarmos nela, Senhor, os nossos corações alcançarão, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. Nós te bendizemos porque é o teu Espírito que nos alumiará, para que possamos compreender a tua vontade nesta noite. Nós oramos para que toda barreira, tudo seja tirado das nossas mentes, dos nossos corações, tudo aquilo que é pessoal, tudo aquilo que é característica nossa, mas que nos impede de nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Já antes de iniciar o culto, nós orávamos pelo culto. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, deu uma visão na qual nós víamos uma fogueira. Era visto uma fogueira aqui junto ao púlpito. E nós éramos convidados a vir a essa fogueira e deixar tudo aquilo que nos impedisse de sermos servos melhores. E nós fazíamos isso, louvado seja Deus. Nós víamos e alguns objetos eram maiores do que os outros. E o fogo, as labaredas, elas eram proporcionais a estes objetos. Mas o mais interessante é que tudo era queimado e o nome do Senhor era glorificado. E nós lá no culto profético nos perguntávamos o que é ser um servo melhor. O que o Espírito Santo quer nos falar a respeito de servo melhor. E as coisas do Espírito Santo, elas muito comumente, em sua quase totalidade, elas vão contrário àquilo que é natural da razão. A razão humana, ela é terrível para nos impedir de conhecermos ao Senhor, de enxergarmos o que Deus quer falar conosco. Quando nós temos muita razão, quando nós conhecemos muitas coisas, o Espírito Santo passa desapercebido aos olhos daquele que tem muito conhecimento e muita razão. E é justamente por isso que grandes vitórias na história do Velho Testamento, elas contradiziam totalmente a razão. Muralhas foram derrubadas com som de trombeta. Não foi preciso uma pólvora, não foi preciso uma pedra, não foi preciso uma flecha, uma lança, nada. Som de buzina. Cidade rodeada, vitória decretada. Louvado seja o nome do Senhor. Um exército muito maior do que o povo de Deus, milhares e milhares de homens foram vencidos com uma estratégia de guerra triangular. Três grupos de cem ao redor do arraial deles. E com o som do quebrar de cântaros, erguer de tochas e um grito pelo Senhor e por Gideão. E o nome do Senhor foi glorificado. A vitória foi dada na mão deles. Os irmãos estão percebendo que as coisas de Deus, elas não funcionam conforme as nossas. Por quê? Para mostrar que Ele é Deus. Que Ele é o forte de Israel. Ele é o santo de Israel. Nós costumamos chamá-lo de Capitão do Exército Celestial. Em inglês, sou até mais bonito, né? Captain of the hosts. Eu costumo dizer que há algumas expressões que são até mais interessantes, mais fortes. Mas se falarmos em espanhol, né, Rina? Ficaria bonito também, né? Capitão do Exército Celestial. Suena Bin também, verdade? Então, o Senhor, Ele é todo poderoso. Ele vem com todo esse poder e Ele coloca tudo isso à nossa disposição. À minha disposição, à sua disposição. E diz, meu servo, você me ama porque primeiro eu te amei. E aqui estão os meus recursos para que você vença. O texto que nós lemos, ele fala de um homem exemplar. E é por isso que nós o lemos. Porque lá no culto profético, nós debatíamos e conversávamos para saber o que é ser um servo melhor. Então, o Espírito Santo nos trouxe à memória o que Jesus falou de João Batista. João Batista foi um homem que também é filho de promessa e de milagre, como eu e você. Nós também somos filhos de promessa. Isabel, sua mãe, era estéreo. E ao pai, Zacarias, foi lhe transmitido através de um anjo. Na mesma época que Maria ouviu o anjo também dizer, você será a mãe do Salvador. Você dará à luz um filho, por aliás o nome de Jesus. No mesmo período, um anjo foi lá na casa de Zacarias e disse, olha, você vai ser pai. E ele duvidou. Ah, meu Deus! Não podemos criticar Zacarias. Porque quantas vezes eu e você, o anjo vem, o culto acontece, a madrugada acontece, a mensagem profética soa, o dom é transmitido e no nosso coração nós não fazemos exatamente como Zacarias. Nós duvidamos. Porque a mulher era estéreo. E o anjo disse, porque duvidaste da minha palavra, ficarás mudo. E ele ficou mudo. Ficou mudo e não falou até o momento em que ele revelou o nome do filho. Eles estavam pensando em colocar o mesmo nome do pai ou o nome de um familiar, que era o de costume da época. Pois o momento do nascimento chegou. E aí, Zacarias, você não fala. Ele pega uma tábuazinha e ele escreve o nome. E ali estava escrito João. Esse será o nome. E no momento em que ele faz isso, a sua boca se abre. E a Bíblia diz que ele mal consegue se conter. E ele começa a adorar, assim como nós. Quando nós estamos felizes. Como no culto de hoje. Quando nós vemos a mão do Senhor. Quando nós vemos um cumprimento e uma profecia. Nós, jubilosos, cantamos e adoramos ao Senhor. Essa é a nossa vida. Sobre a vida de João havia uma promessa. Ele seria um menino separado. E ele não beberia bebida forte. Ele seria criado de uma forma diferente, separada. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Nós sejamos separados. A palavra santificação, por exemplo. Ela traduzindo, trazendo ali para o cotidiano nosso. É separado. Uma coisa sagrada é uma coisa que tem um fim específico. Só para aquilo. Ele é separado para aquilo. João era separado para isso. Ainda no ventre de Isabel. Maria recebeu a mensagem do anjo. Que Jesus estaria sendo gerado dentro dela. Ela vai correndo para encontrar com Isabel. Elas eram primas. Nós estamos no mês da família, não estamos? Então, a mensagem está dentro do assunto do mês. As famílias se alegram na presença do Senhor. Maria vai e ambas ali gestantes, grávidas. E quando ela encontra, quando ela entra na casa, a Bíblia diz que João salta no ventre de Isabel. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele bebezinho que estava sendo gerado, sabia que o Salvador estava chegando dentro do ventre da sua mãe. João era homem sensível à voz do Espírito. E João, quando chegou o momento de sair para falar, João era muito direto. João Batista era muito direto. Ele apontava o Senhor de uma forma muito enfática. E Jesus, então, fala sobre João Batista. E ele fala com aqueles que estavam ouvindo, porque João foi o que apresentou Jesus. João ouviu falar de Jesus e ele estava na prisão. E ele chama os seus discípulos e reúne ali o grupo de intercessão dele, os seus obreiros, os seus valentes. E ele fala, olha, essas notícias que vocês têm trazido, eu creio que ele é o Salvador. E de perguntar, e eles perguntavam, e eles traziam a resposta para João. E João confirmou, seguiu, ele é o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí muitos ficavam confusos, porque havia um grande número seguindo João, sendo batizado por João. E Jesus, então, fala, eu vou eliminar toda essa confusão da mente de vocês. E ele usa essa forma enigmática de explicar a posição de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Naquele período, próximo dos pântanos, havia muitos juncos. E quando o vento passava, ali havia um ruído. Algumas pessoas tinham o hábito de brincar com um caniço e agitar para fazer um barulho. E Jesus pergunta, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? E Jesus explica, olha, os homens muito ricamente vestidos, eles estão nos passos reais. Eles estão nos palácios. Mas então que fostes ver? Um profeta? Vos digo, mais que um profeta. E João tinha algumas características que nós podemos olhar para elas profeticamente e nelas nos estribar. Nós podemos olhar como modelo. Quando Jesus fala da cana agitada ao vento, Jesus estava dizendo dos ventos de doutrina, que o mundo, muitas vezes, ele traz e que tentam nos levar, nos conduzir. As pessoas bem vestidas falam de um evangelho aparente. Que não é o nosso caso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos demonstrar que somos santos, que somos servos. Mas nós queremos que o Espírito Santo mostre aos outros quem nós somos. Não é a coisa mais maravilhosa quando nós começamos a trabalhar com alguém ou estudar com alguém, que a pessoa fala, escuta, você tem algo diferente na sua forma de falar, sua forma de andar, sua forma de agir. O que você tem de diferente? Aí é a hora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João fez. Quando João viu Jesus passando, ele apontou e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era uma figura desprezível. Muitos tinham até medo de João. Porque ele andava vestido de pele de camelo. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E, meus irmãos, tudo isso é simbólico e é profundo e é maravilhoso para nos dar a noção de o que é verdadeiramente servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com humildade e entender que nós sem o Senhor não somos nada e não valemos nada. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Com ele nós faremos proezas, diz a palavra do Senhor. E ele mesmo nos disse. E quando ele partisse, os discípulos estavam admirados. O Senhor cura. O Senhor cura cegos, aleijados. O Senhor ressuscita mortos. Que alegria, que bênção estar com o Senhor. E Jesus disse, vocês estão admirados com o que eu faço? Pois eu vos derramarei o meu espírito de tal forma que vós fareis proezas maiores do que as que eu faço. Irmãos, isso é profundo. Isso é maravilhoso. Talvez alguns aqui nunca ouviram a menção desta passagem bíblica. O que o Senhor está querendo dizer é que hoje, em pleno século XXI, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Pompano, e alguns que estão nos assistindo via satélite ou via YouTube, onde quer que você esteja. Jesus disse que nós teríamos condições de fazer coisas maiores do que as que ele fez. É o poder que vem dele. O poder não está em quem ora. O poder está em quem atende a oração. O Senhor é poderoso. E se nós estamos com o Senhor, o poder está em nós, mas não é nosso. O poder é de Deus. Nós fazemos tudo pelo poder do sangue de Jesus, para a sua glória. Pelo poder que Ele nos concede. Nós, obreiros, diáconos, que servimos, as irmãs, as servas, o grupo de louvôs, os instrumentistas, tudo o que fazemos, fazemos com temor e tremor, querendo que o Senhor veja em nós e nós não tínhamos valor, mas Ele nos fez dar valor. As vestes de pele de camelo de João Batista tem algo muito curioso, porque o camelo, pelas suas patas, pelo estilo das suas patas, ele era considerado um animal imundo. Mas Ele está ali, as peles dEle envolvendo o corpo de João, para mostrar que eu e você também um dia éramos imundos. Eu e você um dia não pertencíamos à lista daqueles que Deus havia chamado de limpo. Mas o sangue de Jesus veio, nos purificou e nos transformou e nós agora somos objeto de salvação, somos canal de bênção, assim como João Batista era. João se alimentava de algo que era puro, que era proteico. Nós também nos alimentamos de algo que é proteico. Os gafanhotos e o mel silvestre eram extremamente saudáveis e hoje nós temos o nosso alimento mais do que saudável. Nós nos alimentamos da fonte do alimento que traz energia para a nossa caminhada espiritual, nos dá forças para vencermos. E Jesus chega a dizer, dos homens nascidos de mulher, não houve ninguém como João. Aí eles devem ter pensado, então, João é tremendo. João, ele é o sujeito. Nós temos então que olhar para João, não é? Mas aí Jesus vai e ele contradiz a razão e ele fala assim, o menor, o menor no reino de Deus é maior que João. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você queremos ser melhores crentes, queremos ser melhores servos, não é verdade? Queremos servir melhor. Servir melhor é isso. Servir melhor é quando nós sentimos que o Salvador está perto de nós, saltarmos no ventre da nossa mãe. A igreja é a mãe. A igreja é a nossa mãe. Nós estamos sendo gerados dentro dela. Uns chegaram há duas décadas atrás. Outros chegaram agora. Outros se converteram no mês passado. E todos nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Espiritualmente, a igreja é esse ventre. E o Salvador se aproxima. Nós temos que sentir algo diferente. Nós não podemos estar apáticos. E é isso que acontece no culto. Por isso que nós louvamos e glorificamos tanto a Deus. Por isso que cantamos com alegria. Por isso que queremos estar aqui. Não há nada que nós desejemos mais do que estar na presença do Senhor. Servir ao Senhor é isso. Servir ao Senhor é deixarmos de lado o nosso eu. Alguns trechos em seguida, nos evangelhos, nós vemos Jesus chamando, vem, segue-me. E pessoas dando desculpas. Olha, deixa primeiro enterrar meu pai. E Jesus respondeu, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. Nós não temos compromisso com nada que não tem vida. O nosso compromisso é com a vida que Jesus um dia nos deu. O mundo, ele vem para matar. O adversário vem para matar, roubar e destruir. O mundo, ele conduz o homem à morte. Mas um dia nós aprendemos o caminho da vida. Então nós não mais damos desculpas ao Senhor. Ao outro, o Senhor chamou e ele disse, deixa primeiro eu ir despedir dos meus familiares. Os familiares, nesse texto, é tipo das coisas desta vida também. Os irmãos se lembram quando o Senhor chamou Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua casa, da tua parentela. Esse texto não está aconselhando você abandonar os seus familiares de forma alguma. Nós vamos amá-los, vamos orar por eles. E se há lares incompletos, a igreja está chorosa aos pés do Senhor. A igreja madrugou, jejuou e essa semana está orando ao meio-dia, para que as famílias estejam completas e nós possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Completamente, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas há as desculpas. Numa parábola, Jesus disse que havia uma festa e quando foram convidados uns diziam, comprei um campo, preciso ver, me tenha por excusado, me desculpe, eu não vou poder ir. Hoje nós recebemos o convite, está lá embaixo, né? Responda se você for comparecer. Aí a resposta era, não vou, porque eu comprei um campo. É estar voltado para as coisas desta vida. É estar voltado para as coisas deste mundo. É o campo. Vale dinheiro, mas não vale a vida eterna. O outro era convidado e ele disse, olha, eu fui convidado a essas bodas, mas eu não vou poder ir porque eu comprei uma junta de bois. A junta de bois fala de quê? Fala da força do homem. Fala da nossa razão, da nossa força. Eu posso, eu estudei, eu conquistei, eu trabalhei, eu tenho direito, eu consigo. A junta de bois é colocar as coisas do homem, a força humana, a estrutura humana, o esforço humano, a capacidade humana na frente das coisas do Senhor. E a outro foi convidado e a resposta foi, não posso, casei-me. Sinto muito. O casamento, nesta passagem, nesta parábola, fala de um compromisso com as coisas desta vida. Casamento é compromisso, mas nesta parábola o casamento aqui é o compromisso com este mundo. É o compromisso com o pecado, é o compromisso com os deleites. Não, eu tenho muita coisa para fazer, tenho que estudar primeiro, eu tenho que criar meus filhos primeiro, depois eu vou servir ao Senhor. Não, quando eu fizer o meu primeiro milhão, aí quem sabe eu vou servir ao Senhor. Essas são as desculpas. João não tinha desculpas. João serviu ao Senhor com alegria. João serviu ao Senhor até a morte. Ele foi o último profeta, homem, que foi ali falando do Messias, profetizando e anunciando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você estamos aqui nesta noite e nós viemos porque nós queremos conhecer mais o Senhor, não é verdade? Não é isso que diz o livro de Oséias? Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Nós queremos conhecer ao Senhor. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos deu a conhecer o Senhor mais de perto. Hoje, nós estamos entendendo que para sermos melhores servos, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos entender que nós não somos ninguém. Nós temos que simplesmente responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa estar trabalhando em nós, dia após dia, para que nós possamos ser servos melhores, servos menores diante dEle, para que Ele cresça em nós e o nome dEle seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus! Amém! Música Minha vida a te entregar, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba de amor e sacrifício. Minha vida a te entregar, como verba a vida em teu alcançamento. Hoje pra te adorar, porque eu nasci. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu coração. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. Senhor, me abençoe, como verba a vida em teu alcançamento. A Bíblia diz que Jesus, na parábola dos que, no momento em que mencionou sobre as raposas têm covis, as árvores do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele termina dizendo, ninguém que lança a mão do arado e olha pra trás é apto para o reino de Deus. Esse arado é a instrumentalidade nossa. Um dia nós fomos chamados para servir ao Senhor. Eu e você não temos dúvida, nós sabemos para o que nós fomos chamados. E todas as vezes que nós usamos as desculpas, é o campo, é a junta de bois, é o casamento, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu despedir da minha casa, nós estamos olhando pra trás. E a palavra do Senhor é muito clara, ninguém que lança a mão do arado e olha pra trás é apto para o reino de Deus. Mas nesta noite, para a glória do Senhor, pelo poder do seu sangue, nós entramos aqui para compreender isso e já fomos libertos, a nossa mente e o nosso coração. Durante este culto nós trouxemos, simbolicamente, tudo aquilo que nos impedia. E nós lançamos na fogueira que o Espírito Santo preparou. E nós vamos sair daqui com as mãos firmes no arado e o nosso olhar fito para a frente, para o alto, de onde vem a nossa salvação, onde está o autor e consumador da nossa fé, de saber que esta obra é um projeto de Deus, não é uma invenção de homens, não é uma igreja, uma instituição. É um projeto que veio da eternidade, que nos alcançou e vai nos levar de volta para a eternidade. Uma palavra de glorificação ao Senhor, pela bênção que o Senhor nos deu nesta noite. Glória a Deus. Graças te damos, pelo culto desta noite, pela palavra revelada por aquilo, Senhor, que o Senhor nos mostrou, que é a sua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Que possa essa palavra encontrar morada em nossos corações. Que possamos, Senhor, ser servos melhores, filhos melhores, para te servir com fidelidade, com amor e alegria. A ti, Senhor, nesta noite, seja toda honra, toda glória, todo louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. É sempre, Senhor, a gratidão da tua igreja, por mais uma vez ter podido cear contigo, no banquete que o Senhor nos preparou para fortalecer as nossas almas. Leva-nos em paz e segurança, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Pois este, Senhor, é o destino final da nossa caminhada contigo no Evangelho, do qual João profetizou, testemunhou, os discípulos, os apóstolos, os teus servos, os heróis da fé. Nós somos parte deste projeto. Senhor, e naquele dia nós estaremos vendo o Senhor face a face. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança. Despede-nos da tua casa, mas jamais da tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Aqueles que se identificaram com qualquer ato deste culto, como sendo a voz de Deus falando com você, permaneça onde está, levante a sua mão, dê um sinal, vamos até você para orar, para confirmar a bênção do Espírito Santo sobre ti, com uma imposição de mão, se você assim o desejar. E despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus. Culto quinta-feira, nossa próxima atividade, na quinta-feira, no mesmo horário, às oito da noite, culto de oração e assistência a todos que desejarem. A paz do Senhor. 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 A paz do Senhor.